Quando começaram as obras de construção dessa praça que fica bem na divisa do setor Santos Dumont com residencial 14 bis, os moradores fizeram festa. Afinal, essa obra era um pedido antigo que estava sendo atendido. O problema é que a obra, que começou no final de junho, não foi concluída e quem mora em volta da praça vem sofrendo com a poeira na região. Morador do bairro há 30 anos, Luciano diz que as máquinas e caminhões acabaram levando a terra para o meio da rua. As casas todas cheias de poeira, tem vezes que tem que lavar três vezes no dia, numa sequidão dessa, como é que você fica gastando água para lavar a casa? Não pode gastar água, porque nossa água já está pouca já. E como é que nós vamos ficar lavando casa? Todo mundo que mora em volta, aqui de frente, que é a praça aqui, está sofrendo com isso aqui. Além da terra da praça, tem ainda a terra das calçadas, que foram cortadas em alguns trechos, até parece que o bairro não é asfaltado. Eles cortaram aqui, cortaram para o esgoto, não lavou a terra, está vendo o jeito que eles deixaram aqui? Olha só para você ver a situação, onde que era. Olha as ruas, como é que está de terra. Olha aí para você ver, olha. Em tempo de seca e escassez de água, é assim que os moradores tentam se livrar da terra, que vai parar dentro das casas. É difícil manter a casa limpa. Luciano nos mostra a situação enfrentada na casa dele, onde vive um casal de idosos e uma criança especial. Olha aqui para você ver no chão. Olha aqui, para você ver. Olha em cima da mesa para ver se tem condição. Isso aqui já foi limpado hoje. Olha aqui. Olha aqui para você ver a situação. É tudo, no fogão, em cima de máquina de lavar, nas vasilhas, tudo tem que lavar na hora que vai usar, não pode largar nada. Nos armários, olha aqui nas panelas, olha aqui para você ver, nas panelas, olha aqui. Olha aí para você ver se tem condição para entender. Não tem condição, Louros. Entendeu? A gente quer que eles façam aquela limpeza ali para a gente, a gente já não aguenta mais. Olha aqui, dentro do armário, olha para você ver a situação de coelho. Não tem como. Olha aqui para você um prato por dentro, olha o prato, como é que fica. Dono desse bar, que fica na esquina da Rua 1 com a Rua 8A, Limírio diz que passa o dia todo limpando a poeira. Limpar é da mão adota, é a mesma coisa de jogar mais terra, né? E água, haja água. Gaúcho, Roberto mora no setor Santos Dumont há seis anos e também convive com a poeira. Ele reclama da demora para a conclusão da obra da praça, o que estaria piorando os problemas para quem é obrigado a conviver com a sujeira dentro de casa. Está assolando todas as famílias aqui do bairro com esse pó que é insuportável. A gente não pode estar gastando água, a gente tem essa consciência, porém é impossível você não fazer uma limpeza diária na casa utilizando da água. A poeira toma conta de tudo? Tudo, tudo. Então assim, o cronograma que a prefeitura instalou para fazer essa praça, ela está sendo errada. O problema atinge todos os moradores das ruas próximas ao canteiro de obras da praça. Mas é ainda pior para quem mora na Rua 1 e Rua 8A. Como tem que limpar a casa várias vezes ao dia, a preocupação é o alto consumo de água. Inclusive a minha água vai ser, eu vou pagar um valor excessivo esse mês, porque não tem condições de permanecer na casa e nenhum dos vizinhos tem essa condição. A construção da praça era muito esperada pelos moradores, mas a demora para a conclusão da obra vem aumentando ainda mais os transtornos enfrentados por quem vive aqui nessa região. É que a terra solta acabou cobrindo praticamente todo o asfalto em volta do canteiro de obras. E como essa região é uma área muito aberta, ocorrem muitos edemoinhos, o que dificulta ainda mais o dia a dia dos moradores. Para piorar, os caminhões que vão para o aterro sanitário com lixo e entulho passam bem frente ao canteiro de obras, o que aumenta o volume de poeira e os transtornos também. Ao invés de passar pela Jó 060 para chegar ao aterro sanitário, os motoristas preferem cortar caminho, passando por dentro do Santos Dumont e setor 14 Bis, o que aumenta ainda mais os transtornos para os moradores. Os caminhões, carregados com lixo e entulhos, passam o tempo todo pelas ruas internas do bairro. Como a terra da praça foi parar no asfalto, os caminhões levantam a poeira e ainda provocam danos nos imóveis. Várias casas estão com as paredes rachadas. Eu vou ter que fazer uma recuperação. Isso é fruto dos caminhões que fazem a passagem para o lixão por dentro do nosso bairro. Está aí um dos problemas. Todas as casas aqui do bairro, se fizer uma visita, vai encontrar rachadura. Virou um desvio dos caminhões que vai para o aterro, as paredes da casa tudo rachada já com esses caminhões. E agora com esse negócio dessa praça ainda, fazendo essa praça aqui, aí que o transtorno ficou pior ainda para a gente. Os moradores afirmam que já procuraram as autoridades para tentar impedir que os caminhões, carregados com lixo e entulhos, passem pelo bairro. Mas nenhuma providência foi tomada. Enquanto isso, quem mora nessa região do setor Santos Dumont, continua sofrendo com a poeira no asfalto e os transtornos provocados pelos caminhões que vão para o aterro sanitário, que fica na saída para a Trindade. A poeira é excessiva, o trânsito desses caminhões pesados afeta inclusive aos passeios dos moradores, porque são caminhões extremamente pesados que podem ocasionar acidentes. E principalmente as casas que estão sendo assoladas pelas rachaduras, né? Há 30 anos a gente esperava essa praça, mas a praça foi para dar mais transtorno para a gente, porque antes deles começarem não tinha essa terra, essa poeira desse jeito.